Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Que massa bonita, que macarrão que enche os olhos, Franchuli! Que honra, Regina, estar aqui novamente com vocês, né? E a nossa te receber na semana do seu aniversário! Exato, eu... Te mandei parabéns! Eu sei, porque um monte de gente me escreveu, muito obrigado, pessoal. Terça-feira, ficamos em casa, minha família toda, coisa que não acontecia há tempo. Ai, que presentão! É, ficamos em... nós, a gente se divertiu. Não assisti, mas eu vi um monte de gente, ai, a Regina falou ao vivo. Você estava com a sua família. É. 31 de agosto foi o aniversário do Franchuli. Eu lembro, eu fiquei em dúvida, você fez 50? 51, Regina passei, eu passei, Regina. Ah, é, 51, que a gente até brincou. Passei de 51. 51, tá pro lado de cá, então? É, passei pro seu lado. Já estão pro lado de cá, é. Regina, é. Passou com a família. Tô feliz, olha, foi um dia maravilhoso, fazia tempo. Que gosto. A gente não passava os quatro juntos. Tô feliz, Franchuli. Durante a pandemia inteira não aconteceu isso. No meu aniversário aconteceu. Passaram o dia todo juntos? Dia inteiro. Fiz comida, tiramos um sarro um do outro, brincamos. Ah. Aí depois da noite, como de sempre, aí eu vi que um monte de gente... Ah, a Regina falou ao vivo e não sei o quê. Um monte de gente escreveu. Desculpa quem eu não pude responder, né? Não tem importância. Mas eu tô aqui agradecendo a todos vocês. Foi só alegria como tá sendo. Do jeito que a vida tá indo, tá sendo... Amém. Com saúde, que é o nosso bem mais precioso. Exatamente, Regina. Franchuli trouxe pra gente uma receita que vai ser perfeita pro seu final de semana. Porque ela é fresquinha, diz que o calorão vai continuar, barata pra valer e facinho de fazer e é um clássico. Clássico. Esse é um clássico. Por que que esse fetutine Alfredo é um clássico? Regina. Boa pergunta, né? Inclusive, não. É boa pergunta, mas estudada. Ah. É de 1905, o Alfredo teve, entendeu? Com a esposa, um filho, né? Enquanto... Eu já vou colocar aqui, Regina. Não, dá calma, não lhe os ingredientes. Ah, bom. Tá. Sim. Então eu vou contar, rapidamente. Isso. O Alfredo teve o primeiro filho, né? Aí a esposa ficou um pouco convalescida, ela ficou fraca, ficou meio doente, né? Aí ele pegou, ele era o dono do restaurante, em Roma, e criou essa receita. Pra ela? Especialmente pra ela se recuperar. E ela ficou bem e falou, põe no cardápio. Olha que legal. Colocou no cardápio essa receita. E foram dois americanos, atores famosos, eu não vou lembrar o nome, inclusive, esse restaurante... Mas o famoso é o prato, então tá tudo certo. Dois atores americanos e adoraram, espalhou nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos tem um dia em fevereiro que é comemorado essa massa. Ah, eu não sabia, porque todo restaurante italiano que você vai... No mundo. Então, nos Estados Unidos, em todo, isso eu prestei atenção. É. E às vezes não é nem italiano, mas tem o Fetutina Alfredo. Fetutina Alfredo. Ah, e é no mundo todo. No mundo todo e nos Estados Unidos tem um dia... Que é o dia desse... Que é dia desse Fetutina Alfredo. Viu? E é fácil, ele falou que é fácil de fazer, a gente vai aprender. Eu falei assim, nossa, mas é muito fácil. Que boa ideia. Mas ele falou assim, mas vai fazer sucesso, eu tenho certeza que vai. Tá, então me dê um minutinho que eu já venho. Segunda culinária do dia, quem escolheu foi você, tá? Até. É um clássico da culinária mundial com essa história de amor. História de amor. É uma história de amor. É verdade. Pela esposa e pelo filho. Exatamente, Regina. Então, bora lá. É o Fetutina Alfredo que Alexandre Franchuri vai nos ensinar a fazer pouquíssimos ingredientes. 600 gramas de Fetutina. 60 gramas de manteiga. 300 gramas de queijo parmesão ralado. Água, para o cozimento do macarrão. E sal, para temperar a água. Então é... Queijo, manteiga e macarrão. Exatamente. Essa receita, Regina, eu vou colocar aqui o sal e vou colocar já o Fetutina para a gente poder... Então... O Fetutina, esse aqui, ó, é italiano, tá? Lê na embalagem, esse aqui é 4 minutos, pessoal. Tem nacional, né? Ô, Franchuri, o clássico é com Fetutina. O clássico é com Fetutina, mas você pode fazer outra massa. Espaguete ao Alfredo? Tudo ao Alfredo. Exatamente. Ah, tá. É que eu peguei e falei, ah, vou fazer já, que é para fazer uma receita. O verdadeiro, né? É, vamos fazer. Aí eu vou colocar aqui. Vocês acham, se eu estiver aqui no Brasil, né? Ah. No nosso país, enfim. Tem muita gente que coloca o creme de leite fresco, mas a receita original não vai. Essa aqui é a receita original. Manteiga e queijo. Manteiga e queijo, nada mais. Com essa manteiga e queijo, a gente vai fazer o molho com essa água aqui. Tá. A gente vai tirar uma concha dessa água e deixar um molhinho. Vai ficar... Fica uma delícia. É simples. Vai fazer 30 graus domingo. É sucesso, porque é calor e você vai comer uma comida leve, né? 30 graus domingo? Aí começou a cair a água. Não tem importância. A água é vida. Mas a água é vida, mas também... A água é vida e olha que maravilha esse fogão, não apaga. Mas também enchente e jovem também é demais. Não, mas olha que maravilha esse fogão, não apaga. Se fosse chama, tinha apagado. É verdade. Aí você tem que mudar de boca, porque encharca. Mas que coisa, não? Tá tudo funcionando normal. O que acontece? Eu vou ler bilhete, para te ouvir. Deu tudo certo, ó. Vou ler bilhete. Para a Regina. Compareci a cantina junto com a família para comemorar o aniversário do marido. A... Amei ou Aumei? Aumei, do marido... Aumei. Aumei. Ana Rita. Ana Rita. Barturo. Bárbara. Bárbara. Ana Rita, Bárbara e a mãe Eli. Perdão, Ana Rita, eu que sou ruim de ler mesmo. Querida Regina, eu e meu marido, Cristiane e Alfredo. Olha que coincidência, Alfredo Bellomini. Estivemos na cantina dia 22 para comemorar nossos 22 anos de casados. Parabéns. Comida excelente, simpatia do senhor Márcio. É o garçom. Ah, simpatia do senhor Márcio. O garçom que trabalha conosco. Ó, ganhou elogio, hein? É. Merece aumento. Felicidades a todos, que Deus abençoe, amém. E a toda a família Gazeta. Muito obrigada, Cristiane e Alfredo Bellomini. Ó, Alfredo, o nome da comida que você está fazendo hoje, Franchuli. Oi, Regina, estou aqui no Franchuli comemorando o meu aniversário, dia 15 de junho, com meu pai e minhas amigas, Giovanni, Marcele e Yasmin. Sempre passo minhas tardes te vendo e agradeço pela alegria que vocês transmitem. Te acompanho nas redes e adoro ver a fofona da Agatha. Ai, meu Deus. Abraços e beijos. Bruna de Stefano. O Instagram dela é bruna__stefano. Me segue. Bruna, eu vou te procurar, hein? Vou procurar você. Oi, Regina. Adoramos você, sua simpatia com todos e assistimos o Mulher e Sempre. Muito obrigada. Beijo grande, família Xavier de Osasco. Instagram, Priscila Xavier, underline 06. Dia dos pais, cantina 14 de julho. Muito legal que agora eles estão colocando o... Não, a força tarefa aqui para limpar o fogão, gente. Hein, Franchuli, eles estão colocando agora o Instagram deles. Estão colocando o Instagram? É. Colocaram o Instagram? Ó, Priscila Xavier, underline 6. Bru, underline Stefano. É legal que a gente quiser agradecer. Ah, é bacana. Não é? Regina, boa tarde. Eu não tinha reparado, Regina. Como eu te falei, eu trago... Hoje quem viu os bilhetinhos foi a... Giovanna. Giovanna. Como assisto ao seu programa, ó, lá do Rio de Janeiro, hein? Como assisto ao seu programa e gosto muito do chefe Franchuli, não poderia de vir até a cantina 14 de julho, provar os pratos maravilhosos e conhecê-lo pessoalmente. Fomos muito bem recebidas, todos muito simpáticos. Tiramos foto com o Franchuli e fizemos um brinde com o Canole. Ai, que delícia. Foi um almoço maravilhoso. Beijos na família... Beijos da família Godinho. Guaraci. Ai, que delícia. É... Só alegria, hein? Só alegria. Você sabe, Franchuli, as pessoas vão na sua cantina pra comemorar a família, pra comemorar a vida. Muito justo que no seu aniversário você tenha feito o mesmo. Eu fiz o mesmo, exatamente. Eu fiquei com meus filhos, com a minha esposa e a gente comemorou, entendeu, Regina? Em casa. Em casa e o que a gente não tinha feito durante... Na pandemia toda. Exatamente, que sempre tem um... Normalmente tem dois de nós na cantina. Na padaria, nunca a gente larga. Metade da família, praticamente. É, nunca a gente larga, né? Não, praticamente não. São vocês quatro? É, então vai dois... Normalmente vai os quatro, mas o dia mais fraco, aí vai dois, né? Esse dia a gente tirou pra comemorar, realmente, né? Parabéns, Franchuli. Aí aqui, ó, Regina, ó... Massa tá pronta. A massa já tá pronta. O que a gente vai fazer, ó? E precisa a massa ficar pronta pra você usar água no molho. Exatamente, ó. Aí a gente vai ter que tirar aqui, ó, a água, um pouco da água, pra gente fazer esse molho, que é, ó, a água quente, aí a manteiga, tem que ser manteiga, não adianta a margarina, o pessoal fala, é igual, não tem nada igual, tudo diferente. Manteiga e dá boa, depois eu escrevo o nome qual que eu gosto, né? E essa receita não vai orégano, hein? Mas tudo pode ser modificado, né? Essa rejeita, essa receita, né, Regina? Na verdade, essa receita, você pode colocar que nem muitos lugares fazem com creme de leite. Mas quem faz com creme de leite, coloca que horas o creme de leite? Só pra gente saber. Aí, ó, ele faz da mesma maneira, mas só que acrescenta o creme de leite. Mas que o, assim vai, o brasileiro e tal, ele gosta muito de molho branco e tal, né? Enfim. O original não vai, porém, quem quer, põe que fica gostoso. Exatamente, ó, é, coloca, eu trouxe pimenta do reino, que também não vai, mas eu acho que fica bem gostoso. Vai pôr? Vamos colocar, né? Bom, vocês que sabem, eu ali, é pra fazer um enfeite. Se quiser, bom, apesar que a gente tá fazendo tudo legítimo, mas vamos... Não, você que sabe, Frantio Lino. Você sabe o que você faz e a gente acha gostoso? É, obrigado, Regina, é uma satisfação. É verdade. É, é uma satisfação. Agora, o queijo também tem que ser esse. É, na verdade, lá, eles usam o... Pecorino. O parmigiano-rediano, que é caríssimo, né? Não dá, é, não, não dá. Ah, e bom, a esposa também ficou curada, né? Também é esposa? A esposa ficou curada, né, Regina? Valeu a pena, né? O Alfredo investiu e a esposa ficou boa. Lógico. E ele é famoso. Ele é famosíssimo. O nome da esposa ninguém sabe. Pô, você sabe que o nome eu não consegui achar. E você sabe que o restaurante perpetua, até hoje, agora outras... É, o restaurante deu continuidade. Em Roma existe o restaurante. É caro? Ah, e aí você me pergunta. Pra mim tudo ficou caro, né? Não, sim. Mas é daqueles restaurantes sofisticados ou é daqueles que... Não, não, não é. A galera vai. Não, não. Inclusive, eu não sei se eu falei, eles, esse pessoal, né, esses atores americanos, o que que eles fizeram? Eles mandaram, eu não sei se eu falei já, eles mandaram duas colheres de ouro. Não falou. Eu não falei? Então, tem essa parte da história, fundamental. Duas colheres de ouro? É, dois garfos de ouro, porque essa massa, ela é mexida com os garfos. O nosso aqui não é de ouro, claro, mas é mexida, né, com os garfos, na hora que você coloca aqui, ó. Manteiga derreteu? A manteiga derreteu e aqui a gente vai colocar o parmesão. Ah, tudo diferente. Ó. Já é diferente. Já é, fica legal. Ó, essa receita fica legal. Aí, ó, aqui, ó, a gente vai fazer o molho com o queijo parmesão. Você imagina, Regina, você fazer, olha quando a pessoa nasce, né, com má sorte, eu não sei, às vezes é má sorte, né, e criou uma receita assim, simples, e ganhou talheres de ouro, né, fala a verdade, de um outro país. E perpetuou uma receita para a eternidade, imagina isso. Você imagine que essa receita, porque eu li, era de 1905, você veja. E aqui, ó, a gente vai derreter, ele tem que ficar cremosinho, ó, e aqui a gente vai colocar o espaguete, ó. Quer ajuda ou você... Não, aqui já tá, ó. Quer que eu fique mexendo? Eu não sei. Não, não, Regina, não, essa receita é muito simples, ó. Agora, você falou bem, para o calor isso é maravilhoso, hein, Franchuli? Maravilhoso, porque é uma massa que não vai ficar, né, sabe? Ah, não, e rápida de fazer, quem quer ficar no fogão? Nossa Senhora, é bem simples, né, não precisa, não vai quase ingrediente nenhum, aqui se você quiser, eu coloquei aqui, trouxe salsinha, vamos fazer a original mesmo? Tá bom. Para o pessoal ver, e depois podem procurar a história, eu vi vários livros, eu adoro estudar, né, essas coisas, né? Você vê, já acabou o Clássicos da Itália, mas você trouxe... Um clássico. Um clássico da Itália, com história e tudo. Esse é com a história e tudo. Eu fiz questão de ler Franchuli, mas por quê, né? É, na verdade, eu sabia um pouco, né, mas eu queria saber todinha a história. Nossa, esse creme aí tá uma delícia. Você viu, ó, como fica o creme, ó. Franchuli do céu. Aí, ó, o que a gente vai fazer aqui, Regina? Inclusive, ó, a água, ó, é legal, ó, porque ela tem que ficar, ó, você não precisa escorrer tudo, tanto, ó. A água faz parte da receita. Faz parte da receita. Eu desliguei aí, Franchuli. Aí, você coloca aqui, ó. Vamos ver se vai caber tudo. Ih, meu Deus do céu, é o bolo de milho de novo, é? Ai, o bolo de milho inesquecível. É. Porque não acabava. Não acabava nunca, meu Deus. A panela acabava, mas não com o ingrediente, não. Ah, mesmo. Mas no final deu tudo certo. E ficou sucesso. Nossa, e foi um sucesso. Que bolo aquele, hein? Aquele bolo, hein? Até hoje você vende bem? Nossa, muito, Regina. Aquele bolo é maravilhoso, gente. Eu vou trazer um dia, faz tempo que a gente não experimenta, né? Ah, então você sabe que eu fiz o Cibira no 5 e você falou pra mim, ah, os doces que a gente faz. Eu falei, eu nunca fiz doce com Franchuli e tal. Fiz o bolo de milho aqui. Você fez bolo de milho? Não acredito. No Cibira no 5? Não, com você. Ah, sim. Verdade. Não, eu pensei que era no Cibira no 5. Como que eu ia fazer? Você mandou milho? Olha, Regina, eu mandei uma caixa, eu mandei caprichada. E olha, eu vou falar até pro pessoal que assiste, que não tem nada combinado. Eu não escrevo e nada, não tem combinado mesmo. Mas tá na cara que não tá combinado. Você vai assistir, você vai ver. Você errou, Regina. Eu tô louco pra ver. Não, eu acertei. Mas agora, que eu já tô me desculpando antecipadamente, que eu falei, mas eu nunca fiz, o Franchuli nunca fez doce no Mulheres comigo e tal, tá vendo? Já que é em meia língua, fizemos o bolo de milho. Fizemos o bolo de milho e foi sucesso, hein, Regina? Faz tempo que você não traz ele, hein? Eu vou trazer. Traz? Semana que vem eu vou trazer pra gente ir. Eu vou deixar na geladeira pra gente experimentar, olha. Aí acabou, hein? Acabou. Essa receita tá pronta. Aqui, ó, pessoal, tem que deixar um pouquinho, ó, do molhinho, ó. Vai ficar um pouquinho. Aí é a gosto do pessoal. Da família. É. Você vai pôr aqui ou vai deixar aí? É, vamos servir aqui, ó. Você que sabe. Aí depois a gente serve no prato. E mexe, ó, com esse... Tá quente aqui. Ah, tá quente? Então, vamos fazer o contrário? Ou eu seguro. Não, essa... Essa é aquela pesada. Eu seguro aqui, ó. Essa é aquela pejadeira. Aí, ó, Regina, ó. Que o homem faz isso com... O garfo de ouro. Ela cai um pouquinho. Essa é normal, hein, gente? É assim mesmo. É macarrão da mama. Ó, é isso aqui, ó. Se quiser, pode pôr mais queijo por cima, mas eu acho que não precisa. É, você pode só picar um pouquinho mais de queijo, mas olha, a gente colocou bastante. Tá cheio de queijo, é. A gente colocou bastante. Esse, então, é o famoso fetutine ao Alfredo. Ao Alfredo. Essa é a receita legítima mesmo, né? Tirando o queijo que eles usam lá, realmente um queijo que hoje tá impossível. Mas você substituiu, não adicionou nem subtraiu nenhum ingrediente. Não. Você fez certinho. Certinho. E, inclusive, eu vou ser sincero, eu tô usando grana padano. Que é um queijo que eu tô usando grana padano. Vou comer bastante, porque é caro. É, Regina, eu consegui o que eu falei pra você. Os preços... Bom. É, mas só que o parmesão nacional, né, é bem mais barato, né? Realmente, não dá pra comparar. Bora fazer a coisa aqui? Vamos. Quer esse serve? Pera aí. É, vamos virar. Quer ver, ó? Tá bom, tá certo? Tá certo. Você quer fazer... Vamos pôr uma pimentinha, você acha? Ah, você que sabe. Só pra decorar, vai. Você que sabe. Só pra não ficar muito... Ah, então vamos fazer... Ó, vai. Vai, ó. Olha que chique. Isso. Agora sim. Aí, ó. E o cheirinho fica bom ainda pra mim. Nossa, que delícia. Realmente. Olha que receita simples, pessoal. Parabéns. Nossa, essa é aquela pra gente enrolar o garfo assim, ó. E fazer igual? Isso. Aquele garfo grandão. Gostoso, velho. Pedir pra você fazer, então, dois pratos, já vem. Se você quiser usar o que tá na frigideira, pode usar. Tá bom, Regina. Muito obrigado, hein? Parabéns. Muito grato, Regina. E até daqui a pouco. E daqui a pouco temos planteira todo mundo aqui. Feliz da vida. Certo. Não é? Feliz da vida. Verdade, né, Ser Lida? Feliz da vida. Vai, trabalho. Com saúde, com disposição. É verdade. Tudo bem, Ser Lida? Tudo ótimo. E a nossa porqueta? Oi, turma. E a nossa... Ah, ela veio. Ela veio. E ela veio mais recheada, mas... Ah, é isso que eu ia falar. E com a tia, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Ser Lida. Tudo caminhando. Tudo caminhando. Estamos aí. Estamos aí, para a luta. Você sabe, Regina, eu falei dois garfos. Na verdade, é um garfo e uma colher, tá? De ouro que eles ganharam. Ah, é? É. Um garfo e uma colher? É. Para mexer ou para comer, assim? Para mexer e tanto para comer como para mexer. Ah, porque o certo é pegar assim, né, Ser Lida? E faz do garfo e da colher, né? É, ó. A tia tá fazendo certo, tá com a colher, né? Aí vai na colher, né? E fica gostoso, ó. Você vê que é uma receita simples e maravilhosa. Nossa, e quem inventou, aí, Francisco? Olha, eu vou te falar. Dizem que não tem sorte de assar. Não se tem. Como é que é? Né? Vamos falar a verdade, né? Tem sorte. Mas, olha, eu adoro o queijo. Igual a Franchioli, igual a tia. Mas aqui não precisa. Na proporção que o Franchioli fez, já tá ótimo. Para só aplicar, né? Não precisa. Gostoso no calor? Maravilhoso. Olha, sensacional. Uma tacinha de vinho. Ah, é verdade. Sensacional. Sensacional. Perfechou. Ainda aquele pró seco gelado. Nossa. Também. Depois de um canole de sobremesa, tá feito o seu almoço. Nossa Senhora. E eles aí daqui lá da Itália, né, Serena? Quando comem fora, é fora mesmo, de casa, né? Embaixo de uma árvore, né? No gramado, né? Como comem fora. Que lugar gostoso, né, Francisco? É. Maravilhoso, né, tia? Nossa, que saudade. Olha quanto queijo aqui. Mas eu vou falar uma coisa, Regina, com uma curiosidade. Diga. Na Itália, eles não comem muito isso. Ah, não? Não, não. Esse é o prato pra estrangeiro. Ah, é? É. Tem, 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 mas quem come é estrangeiro. É, estrangeiro. Ah, que interessante. Não é, não é, porque lá eles gostam, porque teve uma situação lá, que foi, ele teve de parar de fazer essa massa, que foi um período da guerra, que o governo falou assim, ou massa branca ou canhão. Opa, na época do Bussolini. É, é, o massa branca ou canhão. Então, eles tiveram de parar de fazer, porque era com os Estados Unidos, né, a parte da guerra, né. Aí, teve uma interrupção, aí voltaram depois da guerra. E aqui, como que a gente é meio brasileiro, meio italiano, a gente adora e eu te garanto, está extremamente saboroso. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Viva o Francisco! Viva! Aniversário de hoje da semana, né? Nossa, que comida gostosa! Obrigado a tia, me escreveu, a Regina me escreveu. A todos. Muita gente lembrou. Lembrou. Ficou muito grato. Se você não lembrou, ainda dá tempo, mande uma mensagem para a Franchule no Instagram Franciule14. Ele está no Facebook como Alexandre Franchule, chefe de cozinha. E ele é o proprietário da Cantilipadaria 14 de Julho, que fica na rua 14 de Julho, número 90 e número 76. Para quem vai de carro, coloca no Waze, rua 14 de Julho, 108. Dois telefones da 14. Telefone fixo, 3105-3215. E o WhatsApp, 943-743-121. Pode fazer encomenda pelos dois números. Estou certo ou estou errado? Sim, Regina. Pode fazer encomenda, o WhatsApp a gente entrega. Você tem que fazer um pedido um dia antes. Vamos estar funcionando todos os dias. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta em diante. Diretão. Todos os dias funciona, rodízio vai ter essa massa. E olha, fica uma delícia, sinceramente. Então, pessoal, eu convido vocês a ir lá. Não sou de falar, né? Né? Por nada não. Não é por nada não, ficou show mesmo. Ficou show mesmo. Parabéns, parabéns. E aí, pessoal, o rodízio vai ser o rodízio especial que vem. Por quê? Tá leitão, joelho de porco, frango na champanhe. Frango na champanhe. Joelho, pernil, mandioca cremosa, provolone na brasa, mais de 30 tipos de massa, antipasto. É aquele sucesso total. Fartura mesmo. E vamos estar lá. Também na segunda vai estar aberto e terça também amanhã, todos os dias. E eu vou estar presente, se Deus quiser. Estou muito feliz, viu, Regina? Que bom. Estou contente. Posso pedir para entregar esse? Pelo 31031, como é que é? 3105-3215. 3215? Ah, entrega esse também, se quiser. É, quem não quiser, né? Ir até lá e tal, é. É. Inclusive, aquele senhor que eu falei, ele não ligou mais o que... O que senhor? O seu Rodolfo. O seu Rodolfo, se eu estiver assistindo, por favor, liga. O que aconteceu com o seu Rodolfo? O seu Rodolfo, ele tem um problema visual e ele, todo domingo, ele ligava. E ele não liga e a gente está ligando e está dando caixa postal. Estou preocupado com ele. Estou preocupado de verdade. E você só tem esse número? Eu ligo, não chama, não aceita recado do seu Rodolfo. Ele pedia sempre. Pedia sempre, aí ele falou. Mas você não tem o endereço dele? Então, Regina, eu tenho, mas eu fiquei preocupado, porque faz já duas semanas e a gente está com medo. Eu estou ligando. Mas você tem o endereço, não tem? Tem, eu vou falar para alguém, boa ideia. É, passar lá. É, mas o motorista está mandando entregar um pão, alguma coisa, isso eu já fiquei sabendo. Vou fazer isso, boa ideia, Regina. E vou, inclusive, também, Regina, vizinha de você em Votuporanga, é isso? Nossa, calor. Deve estar batendo 35. Está lá na padaria, na cantina, falou, manda dar um beijo na Regina, o casal. É, aí eles vieram de Votuporanga? Votuporanga. Ai, que gostoso. É pertinho lá, de hoje? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eles falavam assim, você está indo... Não, Frantino, você tem que falar para quem, Regina. Você tem que falar, eu falei assim, vou tentar, gente. Olha, para quem é de Votuporanga, hoje, São Paulo está fresquinho. É mesmo? Não, lá bate 35, 36, 38 graus, fácil. Deus me defenda. Você gosta de calor, né, Regina? Aí já é demais, né? Demais, hein? Bora fazer o brinde? Vamos fazer o brinde. Bora. Aí já é demais. Você está com a voz mais grossa, assim, você fez todo. Eu não sei, eu estou achando tudo diferente, Serena, eu estou achando a música diferente. Você está usando o aparelho? Eu não sei por que eu estou achando. Não, 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 estou perguntando se você está usando o aparelho auditivo. Não, inclusive eu esqueci o point. Então é isso. Aqui está diferente, pode ser. Você está achando eu com a voz mais grossa? É, eu estou achando ser mais... Não, mas a tia está achando até a música diferente. É, eu achei a música mais agudinha também. Um brinde. Um brinde, bastante saúde e paz. A voz dele mais grave. Mais grave. E a música mais aguda. Isso. Eu estou mais masculino. Para quem quer o brinde? O que você tem? O brinde para o tutu que vai voltar essa semana, se Deus quiser. Ah, eu amei, Jesus. Eu tenho certeza. E é o aniversariante. Ele também é aniversariante? Não, você. Ah, foi eu, eu já vou. Ah, eu vou te falar, viu? Olha, está tudo bom. Eu escuto a voz de um jeito, você pensa outra coisa. Tia, nós estamos todos pirados. Você não sabe. Não, a gente está com a cabeça certa. Pirados são os outros. É verdade. Os que não entraram na nossa. Ah, inclusive, eu vou mandar, eu vou fazer. O Teles foi lá, a gente batemos um papo, tomamos um remédio junto. Fiz ele tomar junto. Ah, é? É, ele tomou. Nossa, eu vou fazer ele tomar o meu, gente. Gente, agora eu vou me retirar.